De trazer aqui um abraço do Deiró, nosso prefeito, e justificar sua ausência, ele está em Belo Horizonte, exatamente trabalhando em outras áreas, para a melhoria da nossa cidade, para mais conquistas. É lógico que essa conquista hoje era inédita, hoje nós estamos muito felizes, porque a gente sempre brinca que a vacina, né doutor Volta, é a picadinha da saúde, mas essa vacina hoje, para nós, é a picadinha da esperança, onde durante todo este tempo, não só nós, mas o Brasil e o mundo todo, esperava, e patrocínio dentro deste contexto, com o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde, com todos os nossos servidores, mas acima de tudo, sob a proteção de Deus, e hoje, coincidentemente, dia de São Sebastião, o nosso santo protetor da peste, das enfermidades, queremos louvar a ele e agradecer a Deus, por estar dando essa oportunidade a patrocínio, de iniciar. É lógico que nós gostaríamos de estar iniciando uma vacinação, para toda a população, mas é o grande início, vacinando as pessoas, que estão na linha de frente, e aí nós queremos fazer uma referência a cada um de vocês, os nossos mais sinceros agradecimentos, em nome da administração municipal, mas acima de tudo, e sobretudo, em nome da população de patrocínios, que Deus continue abençoando a vocês, que vocês sejam imunizados, para que possam estar trabalhando, ajudando na solidariedade, a cada um que procurar e depender do serviço médico. E num espaço e tempo muito curto, nós vamos estar trabalhando, a administração municipal, junto à Secretaria Estadual de Saúde, e o Ministério, vamos fazer todos os esforços, para que tenhamos a vacina, para ter vacinado todas as pessoas. Infelizmente, nós dependemos, né Luís, dessa logística do Ministério, mas o que depender daqui de patrocínio, nós estamos aptos, preparados, e mais do que isso, com toda a vontade de fazer com que a população seja imunizada. Portanto, fique marcado na história de patrocínio, na história da medicina, mas sobretudo na história do atendimento público à saúde, esse nosso início. E que Deus abençoe a cada um, e que a gente possa fazer com que essa doença, esse coronavírus, esse Covid-19, como queira, um espaço e tempo muito curto, seja apenas uma lembrança de que vem para mudar o mundo, vem para melhorar as coisas, mas acima de tudo, para aflorar em cada um de nós, a atitude de solidariedade, e patrocínio demonstrou que realmente é uma cidade, além de muito bem administrada, uma cidade muito boa de se viver, tem um pessoal solidário, e gosta de fazer o bem. A todos, nosso muito obrigado, e que Deus continue abençoando a todos. Fica muito bem.